Tem outro, você tem? Ô, tem minha aca aí no chão, aí, hein? Onde tá a última? Da costa. Ah, é porque vocês não viram rápido, mano. Mano, você viu o JB, o cara abre recarregando, véi. Olha, galera, beleza? Aqui quem falou é a Noob trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. E, aleluia, eu pude trazer aqui com o Facecam pra explicar como é que vai ser essa série, beleza, rapaziada? A série consiste aí, já estamos no terceiro episódio, do MD10 ao global. É uma série que eu jogo aí totalmente com inscrito, então toda partida aí vocês vão ver inscrito diferente. Talvez tenha um ou dois no episódio passado, talvez eu tenha gravado tudo no mesmo dia. Mas essa série, rapaziada, a gente vai tentar pegar aí na MD10 pelo menos um Ranger ou Champions ou até Master na MD10, beleza? Então a gente tem que ter o máximo de vitória possível aí pra tá vencendo e também pra tá pegando essa patente um pouco mais avançada. Quando acabar a calibração da MD10, beleza, rapaziada? Eu tô pegando os inscritos pra gravar essa série aqui comigo em cal, que é uma série totalmente em cal, lá no servidor do Coldral, lá do Discord, beleza, rapaziada? Eu entro lá numa cal aleatória e puxo uns caras lá pra gravar junto, beleza? Então entra aí no comentário fixado, vai tá o servidor do Coldral, beleza, rapaziada? Antes de startar aqui a play, rapaziada, deixa muito, muito like nesse vídeo aqui pro YouTube enviar essa série pra geral e pra geral. Antes que essa temporada acabe, acabei me embolando aqui, mas não dá nada. Solta a intro e partiu pra partida competitiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tô entrando aí, pisa, hein? Tô no cantinho. Pula, 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 pula. Matei, matei. Ó, tem cara aqui. Boa. Corredor. Matei. Dá... Dá cover. Corredor. Ah, cadê o cover? Último corredor. Corredor. Foi mal, já tá vi. Inquisito. Tira a cara, tira a cara. Aí, essa skin aí. Delicinho. Boa. Tira a cara, Brizola. Outra meado. Tá dois life, ou Shantas. O... Menino. Tá avançando. Ui. Ó, como é que eu errei esse tiro, mano? Pelo amor de Deus. Boa. Cara, paradão. Eu errei o tiro desse. Pior de nervosismo. Ô, faz top 90. Porra, águia. Tu também é o que quer ficar já? Claro, tem que cruze lá já tudo. Bora, águia. Bora, bora. Bora engolir esse B ou o A. Acho que eles vão roxar aqui, hein? Eles gostam. Logo depois não eco. Tudo bem. Tem meio. Que isso? Boa, boa. Ah, 28. Bangar, bônus. Tá bangado aqui, 3 dias, hein? Hum. Luantano, dá cové aqui ou Brizola? Ah, ele tá lá no cantinho lá, velho. Morri. Ah, mano. Tem outro. Ct? Pô, tem minha AK aí no chão, aí, hein? Onde tá a última? Tá a costa. Meio. Ô, velho. Que porra. Pegaram minha AK aí, né? E essa luva aí, JV? Gostou? Pegou que dia, JV? Foi... Dá pra essa AK aí, Sport? Você quer a minha AK, Águia? Toma aqui, Águia. Toma aqui, Águia. Toma aqui, Águia. Brinca aí, ó. Brinca aí, ó. Brinca aí, ó. Brinca aí, ó. Dá nada, não. Ah, não. É bug, viu, Lía? Drops, arraba ele ali. Opa. O quê? Para, corno. Mas vai, pedevo. Tem palhagem, né? Droga. Levei um. Levei outro. Tem corredor? Boa. Peguei. Comei. Comei, tá Z. Z corredor. Boa. Tá curto. Cava no Z. Tá curto. Tá piso. Boa, velho pobre. Tá tímido o Nakawa aí, só jogando. Solta sua AK aí pra mim também, me sai brincando. Joguei ela lá do outro lado, lá do CT. Rô, do CT. Ah, não. Não, deva me mercar, velho pobre. Bora. Não fui eu, não fui eu. Atira essa aqui. Se essa aqui atirar, eu fico com ela. Essa daí só dá 28. Eu acho que vai rushar um corte ali, ó. Rushou, matei. Então não vou ver alguém comigo. Ai, morri. Vou o cara de 12 aqui, mano. Então, por isso que eu vou lhe vir entrar. Boa, a bala tá registrando, aleluia. Quer ver que... Ai. Tem um CT. Caraca. Como é que tá, vai ficar, mano? Isso é horrível, Danube. Os caras cheias das skins, mano. O cara não deixa nem kill, mano. Um barroco, mano. Ó, eu não vou ser mais o cober de plantar, não. Tô nem errando. Nossa, quatro. Mas você tá ganhando um ponto, filho. Dez pontos você tem, ó. E você não matou cinco. Ah, louco. Falou que não matou cinco. Cala a boca, ô Brizola. Não, tô falando. É só com um. Olha aí, Fênix. O importante é ajudar o time. Cala a boca, Fênix. Cala a boca. Vem um. Cala a boca, Fênix. Odeio o Fênix. Ah, vem dois. Vem um Costa e outro... O cara aqui. Meu Deus. Que susto. Cala a boca. Ó, tem meio. Tem um Costa, viu? O bicho, ele entrou pra morrer ali, né? Olha a fonte. Tá, Pilar. Tá, Rato. 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 Só com ele. Mate esse Rato, hein? Que, ó, jogadinho, ó. Inteligente, ó. Ele pegou, ele tá com a minha AK. O cara nem vai esperar que eu vou estar aqui, ó. Super. Ai. Ih, ele já avançou. Cara do louco. Horrível. Boa. Tapador de eco. Ele já tá puro lá. Ele já tá até brigando. Será? Só tem um cara jogando lá. Quando o time começa a discutir, já era. É. É. Nada, meia. Ó, tem um cara aqui. Nossa. Vem, 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 vem. Vem, parece que tá ali. Pode vir, Brissola. Eu que tô com esse trem aqui, né? Dentro do bomb. Um tiro, um tiro. Um aqui. Ah, mano. Tá no sete. Ah, ó, o cara não morreu. 55 sete. É de vocês. Ela é forte. Ai, ó, o P complicou. Pega cá, pega cá. Tá indo no bomb. KK tá no bomb. Morre não, velho pobre. Se tu morrer, a gente perde. Perde o quê? Ah, louco. Eu calava a boca, Brissola. Pega cá, Brissola. Eu vou te culpá-la. Se nós perder, se nós perder, eu vou abrir votação. Meu Deus. Não, expulsa. Por favor, por favor. Porra. Menino 56. Mano, pô, velho. O cara trova pra caralho. Oh, Brissola. E trole, hein? Mas que eu faço ali. Errei, errei. Acontece. O Menezes erra todo dia, toda hora. Acontece o que o cara vê de pegar a cara, velho. Beter do caralho. Na moral, na moral, se eu ver um cara e ele tiver na frente, eu vou bater esse cara até no inferno. Saia, Genuto. Que cara. Tu tava me travando. O show Costa aqui já, ó. Problema seu. Na casinha, na casinha. Ele garante, não é? Horrível. Ai, morri. Abrei um. Ai, não morro. Ah, morri, velho. Porra. Tem Costa, casinha. Abrei um. Ah, corredor, mano. Ah. Cadê vocês, mano? Morreram aonde? Eu não errei, apareceu uma notificação. Ah, cês pularam. Caralho. Tá, 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 tá. Tá de, tá de, tá de, tá de, tá de Alp. O, tá de Alp. Z tá de Alp. Pode rushar no Z. Cê vai tomar pro Z. Caralho. Foi boa, foi boa. Ah, morri sozinho dentro da Ali. Alguém morreu antes que eu. Não passou a caldo. Tô, tô. Dentro do bonde. Passa a cal aí quando morre, mano. Desculpa. Vamos ver, mano. Tô focado ali no, foi, no, Z. Calma aí, já vou. Tem um Delta, viu? Ó, ninguém, olha a costa, esse é o problema, né, eu também. Eu banguei ele aí, meio. Caralho, que bang. Ai, tô me agindo o pé, velho. Ó esse cara, 27. Tem dois Delta. Não pegou aqui. Não sei. Tira o cara, bangabum. Tem Delta ainda, dentro do bonde. O que é isso? Ah, a música tá morrendo pra Alp, velho. Meu Deus. É, time aí, complica aí, hein. É, foda, velho. Ela tem um prata horroroso, cara. Agora a gente vai puxar um costa aqui, ó. Vem junto, bisó. Alp tá A. Ah, dois Alp! Dois B de Alp, dois A de Alp. Pode ir comigo. Nossa, HE, combinando. Tão do Sual, porra. Eu não vou meter a cara aí, é nunca. Ai, tô cego. Tem, tem corredor. Esse round aqui... Já era. Vou virar, pô. Aí, ó. O cara já tava marcando, ó. Guarda, guarda, guarda. Guarda, que é o último round. Boa. Volta pra casinha. Fica a casinha, velho, pobre. Nossa, velho. Ele tá tudo CT já. Tá tudo CT. Brisão. Brisão, eu vou ver, pobre. Não tô valendo nada. Boa. Ai, caralho. Fazer 3B? Fui falar que o moleque não matou 5. Eu vou bater bem, ele vai se fuder. Só morrer. Cê exicou ele e você mesmo, ó. Nós dois, ó. Vai se mear. Nossa. Tu B. Repertou BAB é minha, B é fechando minha. Vai, 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 vai. Tem um A, meu Deus, meu Deus, meu Deus, cara. É B. É B. Vamos lá. Ah, fica no pé, se é pra ficar aí. Bem escuro. É esse que eu tava tentando pegar. Eu tô vendo aí. Vou aí. Tiraram. Ó, os caras tão metendo o tático no ouro, mano. Tem mei, tem mei, tem mei. Como esse cara mei? Ih, tiraram. Vamos bombear, meu. Aí não tem o que fazer, eu já to meio ganhando o pé. Caralho, é bom. Corredor. Pra mim, tava pelo menos um em cima, hein. Tava todo mundo embaixo ali ainda. Ih, é briga de cego. E foi babaco. Meu Deus do céu. Comprar deagle, compra deagle. Ô, pistola. FS, sei lá. Segurar dedo de deagle. Esse cara é horroroso, hein. Só um que joga, mano. E tem que matar esse de verde aí, e nós ganha. Esse de verde. Tem um casinho. Dá um de deagle nele. Quem tá de deagle? Mano, eu vou ficar no palácio, porque eles vão fazer retakes. Me dá pé aqui. Ah, menos 55, meio. Dois meios, dois meios. Tem um aí. Descutei dois. Menos 50 no... Menos 60 no outro. Aí, aí, f***. Caralho. Agora chegou, eu tô dando bom, melhor. Caralho. Caraca. 54. Mais um eco, mais um eco. Tenta gastar uns 700 por máximo. É, não gasta a grana aí. Só compra o pessoal. Ô, não, ô, ô, ô. Bora, 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 todo mundo, fonte. Ninguém vem, bora, fonte. Bora, bora, fonte. Fonte. Bora, uai, bora, uai. Tá bom. Tá aí também, viu. Tá aqui. Tá aqui, sequenta aqui. Ah, tem um? Tô de AK. Boa. Mano, quem é que tá base? Menos 80, menos 91 no outro. Caralho, que isso? 90. Ah, mano. Boa. Tem casinha. É arma aí pra nós, né? Sai, sai, sai. Sai, Menezes. Caralho, olha essa cara, velho. Dá pé aqui no rato. Fica parado aqui. Ó, não vem meio não, cara. Fica aí. Um pouquinho mais pra direita. Um pouquinho mais pra cá. Aí. Um pouco mais. Ih. Um pouco mais, pouco mais. Mais, mais. Aí. Não sabemos. C4 é nossa. Eu tô pegando o pixel da casinha lá, mano. Tem um casinha. Eles moucou lá. Deixa eu só passar a informação. Tem cara aqui pro meio. Tem cara aqui pro meio. Ah, eu tinha que ter metido a bala. Tá no meio. Ah, mano. Menos de 63. Boa. Boa. Nossa, é muito difícil. Não é. Ó, mãe. Que round foi esse? O povo tinha ido mijar, mano. Caralho. Fui. Esse aí é comprometido com o jogo. Já acabou. Eita, ouve especializar o quê? Toma H aí, então. Pô, quem tá escuro, não fica avançando muito não, mano. Tem fontinha. Porque os caras rás são muito escuros. Tem fontinha. Tem palácio. Muito passo palácio, viu, mano? É, é. Beleza. Beleza. Vou fazer no E-take. Não, velho. Não vira todo mundo, não. Fica pelo menos um A. Um no B. Não, eu falo no A, mano. Oh, fica bem alguém aí. Tem dois palácios. Deixa que eu fico bem, eu tô sem vida. Três, três palácios. Tem em cima. Boa, mãe. Isso aí. Pra que um chá, já tá vendo? Não conseguiu. Ele pegou janela. Eu meiei alguém? Como assim? Paguei um aí, você tá no comendo. Dois. Vou aí, paga ele. Gente, três. Caraca, mano. Como é que ela HHE pegou em mim certinho? Ali é fácil o HHE, pô. Qualquer granata... Não, parece que é o cara da fonte, mano. Mano, mano, não precisa roxar o TP nosso, cara. Ô, JV, não vai encostar, não, cara. Só uma... Ah, tô meio varada. Cara... Não tem importância, não, pô. Tô aqui no piso, mano. Piso lá. Tomou cinco tiros de varada aqui. É A. Esse cara ficou marcando, mano. É A. É A. Ah, mano, tomei, véi. Matou na sorte. Tem dois avançando em mim aqui. Tô sem áudio do jogo, mano. Tem M4 lá pra lá. É a... Porra, de novo. Aumentei os HHE. Ah, não foi HHS. Mentira. Guarda. Melhor guardar o velho pobre. Ninguém tá... Tá tomando sem dinheiro aí. Eu vou ruxar. Tô de digo. Vai lá, vai lá. Se esconde, velho. Só tem entrada agora, ó. Boa. Toma. Tá sem dinheiro. Tô sem dinheiro. Tô sem dinheiro. Tô sem dinheiro. Tô sem dinheiro. Eu tô ligado. Eu vou tentar recuar. Tem um aí? Vai à esquerda. Ah, olha. Foi no shield, mano. Os caras tão... Ó, 50. Guarda, guarda, guarda. Não dava. O que tá jogando é o... Rebellion. O Prato, ela tá em um barra 13, velho. Tá igual o nosso time aqui, velho. Não tá muita coisa diferente. Alguém quer drop? Não, mano. Tô de voo. Será a primeira partida perdida? Perdida. Perdida não, perdida não. É, será que já era? Caraca, tobeu um HS barato. Ih. Ih. C4A, C4A, C4A. C4A, palácio. Tô fazendo retecto. Olha aqui, olha. Marca a P2, marca a P2, velho. Marca a P2, velho. Marca a P2, velho. Marca a P2, velho. Tô corredor. Tava, não sei se ele tá ainda atuado. Ele pode ter feito retake. Eu vou virar a B. Eu levei o melhor, mano. C4A, hein? É B, é B, é B. B, volta. Dá pra erguer, dá pra erguer. Pé meio, pé meio. Tô aqui já. Ah, não. Vai, vai, vai. Ah, que que foi isso? Não dá pra me avançar muito. Mano, eu já falei que era B. Vocês tão tudo na A ainda. Peguei um. Peguei dois. Morri. Tá no... Peguei. Ui, prisão. Prisão último. Prisão, tá prisão ainda. Tá prisão. Nossa, na hora que eu peguei a mira pra ele. Prisão último. Prisão último. Prisão último. Prisão último. Prisão último. Prisão último. Vai tá na pistola, vai. Levar a segunda chance. Meu Deus, ô JB. A imp. Meu Deus, velho. Não é de volta. Fala na A1. Ah, ele foi entregado, mano. Eu falei B. Meia hora. Tava todo mundo na A ainda. Ai, meu Deus. É, se essa daqui, 89 mil pontos. Ah, é porque vocês não viram rápido. Mano, você viu o JB? O cara abre recarregando, velho. Quem é que abre recarregando pro inimigo, cara? Meu Deus do céu. Tá ficando aqui, ó. Fala. Ah, pra isso não precisa nem ter noção de jogo aí, ó. Mano, sua. Menos 50. Ah, não. É, ó. Não morre, que eu pego o potacionando. Boa. Oh, tá redondo. 2 de seguida ainda. Abrindo. Tem M4, ó. O cara pulou, meu Deus do céu. Não sei o tempo. Boa. Palácio. Um corredor. Boa, Palácio. Vem, 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 vem. Vai, Santos. Clica pra defusar, Santos. Clica pra defusar. Não, Santos não tem kit. Santos não tem kit. Tem não. Pega demo. Não tem kit. O cara pulou mesmo. O cara pulou mesmo. O cara pulou mesmo. O cara pulou mesmo. Ah, GG. Ele? Oh, só faltou o time. F total. O cara pulou o resto do time. Foi mal, joguei mal agora. Nossa senhora. Ah, eu não tô com culpa. Oh, Agha, eu tô achando que você vai trazer um escarabon, Agha. Ah, e você vai trazer essas imundis? Porra, é essa? Você ficou 8 barra 13, Venezes. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.